E aí 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 Te liguei várias vezes Parece que você não quer me atender Só queria saber como é que você tá Só queria te dizer que Eu tô com saudade Assim que você ouvir esse áudio Por favor, me retorne Um beijo Se você quer saber Se ainda sinto a sua falta, vou dizer Se eu nem te encontro, nem lembrava mais Eu nunca imaginei Que me afastando Eu ia me encontrar Foi um prazer Mas eu preciso ir Tem alguém em casa Me esperando pra sair Vindo inteligente Tudo que eu sonhei pra mim Nada disso seria possível Sem você A sua mensagem De saudade Eu recebi Acho que entendeu Porque foi que eu não respondi E nem preciso escrever E nem preciso escrever Que eu já não te amo mais Foi com muito prazer que eu te esqueci Por causa de você Hoje eu sou tão feliz Como é que eu vou sentir a sua volta? Mas se ainda quer saber Em tudo ela é bem melhor do que você Confesso, eu nem sei como te agradecer A sorte às vezes chega sem querer E a minha eu devo a você Se você quer saber Se você quer saber Se ainda sinto a sua falta, vou dizer Se eu nem te encontro, nem lembrava mais Eu nunca imaginei Me afastando eu ia me encontrar Foi um prazer mas eu preciso ir Tem alguém em casa Me esperando pra sair Vindo inteligente Tudo que eu sonhei pra mim Nada disso seria possível Sem você A sua mensagem De saudade eu recebi Acho que entendeu Porque foi que eu não respondi E nem preciso escrever Que eu já não te amo mais Foi com muito prazer Foi com muito prazer que eu te esqueci Por causa de você Hoje eu sou tão feliz Como é que eu vou sentir a sua falta? Mas se ainda quer saber Em tudo ela é bem melhor Eu não sei como te agradecer A sorte às vezes chega sem querer E a minha eu devo a você